Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo hoje um convidado especial para uma entrevista ao senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania do Sergipe. Boa tarde, senador. Boa tarde, boa tarde aos amigos aí do Antagonista. Senador, conta primeiro pra gente, a gente vai falar aí sobre as questões que estão sendo decididas no Senado em relação à pandemia do coronavírus, mas como é que está sendo feita a sessão remotamente com os parlamentares nos seus escritórios, nos seus gabinetes? Está ocorrendo tudo bem assim? A gente está adaptando as pessoas a esse formato digital. A maioria dos senadores não tinha esse costume de fazer reuniões virtuais, mas estão avançando bem, a gente já está conseguindo votar mais projetos por sessão. Hoje serão votados quatro projetos, provavelmente, mas ainda tem muita demora. E é uma sessão diferente. Ao contrário do plenário, onde você caminha e conversa com as pessoas, aqui você fica plugado seis horas, sete horas direto numa tela. Não é tão simples assim, mas é necessário para o momento. Senador, a questão do coronavoucher, como está sendo chamado aí, o benefício para os trabalhadores informais em meio a essa pandemia do coronavírus. A gente sabe que o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, principalmente, está aderindo ao isolamento. Quem pode, fique em casa, mas mantendo o abastecimento para que os alimentos e os remédios cheguem também para os brasileiros. Mas, obviamente, isso acaba prejudicando o trabalho de muita gente. Então, o Congresso está tomando aí essas medidas em acordos e desacordos com o Poder Executivo. Eu tenho visto nas redes sociais muita gente querendo ser o pai da criança, posando de quem está defendendo esse benefício para os trabalhadores informais, para ficar bem na fita com eles. E aí houve uma proposta inicial de R$ 200,00. Aí o outro diz que foi ele que aumentou para R$ 600,00. Tem gente dizendo que já aumentaram para R$ 1.200,00. Aí é demais. Qual é o panorama que o senhor tem da situação atualizada agora? Bom, primeiro, assim, a dose importante de realidade. O governo não mandou nenhuma proposta nesse sentido. Ele poderia, eu digo mais, ele deveria ter editado uma medida provisória a cuidar disso. Porque é gente que está passando necessidade já há duas semanas, pelo menos. Ele não fez. O que o Congresso fez? Na Câmara dos Deputados foi puxado um projeto de 2017, do deputado Eduardo Barbosa, e em cima dele feito um substitutivo, o deputado federal Marcelo Aro. Neste momento, já de tramitação deste projeto na Câmara, que o governo chega e começa uma negociação de valores. Ele começa mesmo falando de R$ 200,00, que é o valor aproximado com o teto do Bolsa Família. É alertado, e vários parlamentares alertaram, eu mesmo fiz esse alerta, de que esse valor era muito baixo para a demanda do momento. E aí o Congresso, a Câmara dos Deputados, caminha no sentido dos R$ 500,00. Quando está chegando nesse consenso, o presidente da República anuncia que vai dar R$ 600,00. Ficou parecendo uma disputa, realmente, como você falou, de quem quer ser o pai da criança. Mas, se o governo diz que pode pagar os R$ 600,00, melhor ainda. Esse projeto sobe para o Senado. Ele faz o relatório e só corrige problemas de redação, de interpretação. Por exemplo, a interpretação que excluía os trabalhadores intermitentes. E é óbvio que o projeto tem a intenção de atender os intermitentes, porque eles estão parados. É o garçom, é o servente pedreiro, essa turma está sem renda, e eles não têm poupança, eles não têm onde tirar. Esse projeto foi aprovado, foi para a sanção do presidente da República. Ontem, por volta das 18h30, 18h40, estava na mesa de Jair Bolsonaro. Ele escolheu não sancionar. Não assinou a sanção do projeto até agora. E isso está retardando... Valor de R$ 600,00. Só para deixar claro. Valor de R$ 600,00. O valor não foi modificado. R$ 1.200,00 é para aquela hipótese de você ter dois adultos na mesma família elegíveis para poder receber esse valor. A gente está falando de famílias com renda máxima de três salários mínimos. Então, não é nada fora do normal, nem são valores absurdos. O impacto estimado é de algo como R$ 60 bilhões nesses três meses, atingindo potencialmente até R$ 117 milhões de brasileiros. É muita gente, e muita gente está precisando agora. O presidente escolheu não sancionar até o momento. Postergou isso. E quando ele postergou, ele impediu o Congresso de fazer um novo projeto, de editar um novo projeto, de preparar, votar um novo projeto, que seria de ajustes, para você poder tirar pequenos erros e omissões que estavam no projeto anterior e que a gente não pôde mexer porque ele não queria demorar. Ontem, nós não fizemos alterações de mérito para não demorar, porque a urgência é grande. O presidente está em outra página. Ele está reunido com a equipe técnica da economia, ainda não sancionou, e enquanto ele não sanciona, não chega dinheiro na ponta e nem nós podemos avançar em outras propostas. Essa é a realidade. Mas é importante, Felipe, você falou essa briga por protagonismo. Eu não tenho a menor preocupação com o protagonismo. Eu vou ficar muito feliz se Jair Bolsonaro for para a TV hoje e anunciar que ele é o pai da criança, ele é o avô da criança, mas desde que ele garanta que o dinheiro chega onde tem que chegar. Não é uma brincadeira. Porque do jeito que está, você está estimulando um caos social, um caos fabricado. Você tem as ferramentas para intervir e ajudar o cidadão e você escolhe não intervir para gerar essa sensação de frustração, essa raiva, e lá na frente tentar manipular isso. Certo. E tem uma questão que é técnica. O antagonista acabou de abordar isso. O repórter Diego Amorim está lá em Brasília cobrindo os bastidores, que é justamente sobre a distribuição. Então, há uma preocupação, pelo menos declarada, da liderança do governo, do senador Eduardo Gomes, do MDB, porque a distribuição de vouchers não é brincadeira, diz ele. É momento de todo mundo entender que não estamos em um campeonato de protagonismo, numa gincana de apresentação de projetos. É preciso que prevaleça o bom senso. A economia e a Casa Civil estão trabalhando nos últimos ajustes para o presidente sancionar esse projeto do Corona Voucher. Se pegar esse cheque e sair distribuindo sem critério, será uma confusão. O Eduardo Gomes, essa foi a declaração dele, ele citou também, por exemplo, que muitos motoristas de aplicativos de celular ganham até 3 mil reais mensais e, portanto, estão sendo contemplados pelo projeto do Corona Voucher já aprovado, não precisando de uma nova proposta para incluí-los, porque tem esse problema também da mesma pessoa ser beneficiada em projetos diferentes. Então, tudo isso está em discussão no Congresso nesse momento? É, no nosso entendimento, no entendimento da consultoria do Senado, o projeto que a gente votou e aprovou já cobre a situação do motorista autônomo, motorista de aplicativo, moto, taxista, já estariam ali abrigados. Mas alguns senadores, até por demandas da base, querem ter isso expresso no texto, mais claro ainda. Então, nesse novo projeto, que está na relatoria do senador Escriviam, a mim, vai estar textualmente, ou deve estar textualmente citado, citadas determinadas carreiras. É um cuidado a mais no momento que as pessoas não estão lá no seu melhor momento de interpretação, vamos dizer o seguinte, para evitar que você tenha uma interpretação restritiva do governo. Mas está contemplado na nossa visão. Senador, uma pergunta mais genérica, até para os ouvintes, os espectadores, leigos, que não entendem tanto de política. Nesse momento, existe essa necessidade de contemplar as pessoas que não estão conseguindo ganhar o seu dinheiro diariamente. O Estado brasileiro, ele tem condições de sustentar essas pessoas? Por quanto tempo? Quer dizer, esse dinheiro existe, ele está sendo tirado de onde? Qual é a nossa capacidade? Lá nos Estados Unidos, teve um programa de estímulo aprovado, de dois trilhões de dólares. Aqui está se falando num valor muito menor, de bilhões. mas até que ponto o Estado brasileiro é capaz de conseguir aguentar isso? Essa é uma pergunta, Felipe, interessante e, principalmente, ela tem uma resposta objetiva e não tão comum. O Estado brasileiro tem que aguentar o tempo necessário. A hora é de fazer aquilo que é necessário. Os recursos terão que ser obtidos diretamente agora, remanejando fundos, como o principal exemplo, que mais chama a atenção, fundo partidário, fundo eleitoral, num momento desse, as famosas emendas do relator. Tem muito recurso perdido que pode ser canalizado já agora. Mas, passado o momento mais agudo, é natural que você tenha expectativa, e todos os economistas vão nessa linha, que o Brasil vai ter um aumento na sua dívida pública. Esse aumento vai acontecer por conta de uma crise absolutamente imprevista. E aí você vai ter que buscar fontes para poder equacionar essa dívida que surgiu. Existem possibilidades. Eu venho trabalhando e estudando na linha do empréstimo compulsório, que já está na Constituição para esta finalidade exata. Em caso de alguma catástrofe, emergência, você pode ter instituição desse tipo de tributo. Ele é provisório. Ele pode ser aplicado dentro do mesmo ano. Ele atenderia esse tipo de demanda. A gente está estudando as várias possibilidades. Porque algumas mudanças, se eu fizer agora, a gente sabe que mudança no tributário, isso é aplicado no ano seguinte. Então, já não resolveria meu problema mais emergente. Ele vai ter um gasto muito grande, maciço, agora, nos próximos três, quatro meses, no máximo. Mas, repito, a hora é de fazer a despesa. E depois, o Estado brasileiro vai ter que fazer ajustes, ajustes duros, para poder pagar a conta. Agora, senador, o senhor citou dois casos polêmicos. O fundo eleitoral de dois bilhões de reais foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. E também as emendas de relator, aqueles 20 bilhões de reais que tinham ficado para o relator do orçamento distribuir, depois de toda aquela confusão que até gerou manifestação contra o Congresso, apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro. Como é que está agora a discussão a respeito desse dinheiro? Existe ainda uma hesitação muito grande por parte dos parlamentares e dos políticos, de modo geral, em mexer nesse dinheiro? Você tem uma diversidade de pensamentos no Congresso Nacional. Tem gente que faz parte de partidos que viraram, enfim, uma espécie de empresa familiar ao longo de décadas. Tem outros que têm um pensamento um pouco mais, digamos, moderno. Isso tem divisão, tem muita divisão, mas a pressão de fora para dentro do Congresso é cada vez maior, porque claramente é um recurso que neste momento pode ter um emprego mais positivo. Quem acompanhou lá na CMO a votação dos PLNs para manutenção dessa aberração que é a emenda do relator, eu estava lá, me esguelando, dizendo justamente isso. Olha, a Itália está começando a entrar numa crise que o Brasil vai entrar e a gente vai precisar desse dinheiro e vocês estão continuando no engessamento do orçamento federal, vocês estão continuando tirando o poder de fogo para quem tem que atender, que é o Executivo. Não fui ouvido naquele momento, fui derrotado junto com vários outros colegas, não teve oportunidade dessa briga em plenário, que também a gente tem toda a intenção de fazer, é preciso combater esse tipo de projeto para ganhar lá no plenário e para esclarecer para o cidadão que está na rua, mas tem muita divisão, certo? Tem muita divisão, tanto no tocante a você abrir mão agora desses fundos, partidário eleitoral, somado os dois, a gente vai estar falando de 3 bilhões de reais e também com questão das chamadas emendas de relatores. Me parece que o próprio governo está engasgado com isso e por um motivo muito simples. Bolsonaro fez um acordo com a turma lá do Centrão, da Câmara principalmente e do Senado. Ele nega de público, mas fez o acordo, assinou o documento do acordo e agora fica essa confusão e nós todos brasileiros pagando a conta. E, senador, quais são as outras medidas nesse momento que o senhor acha importante para fazer com que a situação dos brasileiros não fique tão ruim com essa estagnação econômica mundial? Além do Corona Voucher, tem outras medidas que estão sendo tomadas? Sim, tem muita gente fora dessa proteção. Nós temos que ampliar a rede de proteção. São três linhas de ação. Não tem nada para inventar a roda. É seguir aquilo que o mundo está fazendo onde funciona. Eu tenho que melhorar a estrutura hospitalar, a rede hospitalar. Isso vem acontecendo com dificuldades, não tem fornecedor. A parte do recurso me parece que já está bem equacionada, mas não está conseguindo colocar em prática a execução. Você tem que ampliar a rede de proteção social. Ou seja, tem o Corona Voucher, agora como denominaram no Congresso, mas tem ainda setores que não estão recebendo. Por exemplo, o microempresário brasileiro está totalmente desprotegido. Ele não tem a menor ideia do que ele vai fazer para pagar as contas do mês, pagar o seu funcionário, para trocar a vida. Tem que cobrir essas pessoas. Você vai ter que ter medidas de estímulo para a economia, para resgatar, para manter uma certa atividade durante a crise e depois impulsionar a retomada econômica. São três eixos. E está falhando muito. O Brasil está lento nisso. Não está pior do que alguns países. a gente tem que reconhecer isso. Eu tenho sempre feito essa ressalva. Nós temos a pessoa física, o CPF, Jair Bolsonaro, se portando de uma forma absolutamente irresponsável. Os seus posicionamentos pessoais são absolutamente irresponsáveis. Mas o governo Bolsonaro vem tomando medidas conscientes e razoáveis. Saúde indo bem, economia patinando, mas começando a entender a necessidade da transferência de renda. E a gente entende que a equipe de Paulo Guedes não tem esse perfil. é um perfil mais para o mercado. Eles não estavam preparados para enfrentar uma crise desse tipo e para implementar programas de transferência de renda. Alguns deles não têm ideia de como fazer. Então, isso gera demora. Mas está começando a andar. A infraestrutura está andando para manter logística. Precisa ter mais esclarecimento e, enfim, fazer o Brasil rodar. A gente vai ter uma crise que tem começo, meio e fim. Muito dura, não vai ser rápida, mas tem começo, meio e fim. A gente tem que chegar inteiro no final disso para poder tocar esse país. E, senador, já que o senhor falou, chamou de responsável a conduta do presidente Jair Bolsonaro, teve uma medida do seu partido de cidadania contra as atitudes do presidente? Foi isso? Sim, o cidadania apresentou uma espécie de notícia criminis, uma informação de um fato supostamente criminoso ao procurador-geral da República. Mas como uma providência para que o procurador-geral saia da inércia que ele estava demonstrando. Augusto Aras estava se portando de certa forma como se não estivesse neste planeta e neste país sem apresentar nenhum tipo de manifestação mais firme, mais objetiva em defesa do cidadão que é a obrigação do Ministério Público. Então, a gente fez a provocação para que ele possa começar a se movimentar. Vários outros partidos e pessoas estão fazendo iniciativas nessa mesma natureza, acionar os organismos de controle. É preciso garantir que a República funcione. A República Brasileira tem objetivos claros, tem fundamentos claros. A proteção à vida está lá enraizada, está na construção do seu começo. É direito fundamental, é princípio fundador dessa República. A gente tem que tomar conta da vida das pessoas. E você não pode ter uma opinião individual do presidente que presidência não é patrimônio pessoal dele, a gente não está na monarquia, ele está ocupando um cargo, democraticamente eleito, legitimamente eleito, com o meu voto no segundo turno, eleito, mas ele tem limites no que ele pode e não pode fazer. E quem diz os limites é a Constituição. A Constituição brasileira exige que qualquer gestor, inclusive o presidente, se porte com razoabilidade e eficiência. Não é razoável contrariar todas as indicações de saúde dos profissionais de saúde do mundo. Não é razoável. É cruzar uma linha de desrespeito com a sociedade e de desrespeito com as suas obrigações como presidente do nosso país. O que o senhor acha, só para concluir, eu sei que o senhor está aí no intervalo de uma sessão com tantas decisões importantes, que o presidente deveria falar na televisão hoje, já que ele anunciou um pronunciamento. O ideal seria que ele novamente copiasse Donald Trump e dissesse que era só brincadeira o que ele estava fazendo, tentando distrair os brasileiros, não deixar ninguém nervoso, mas que, na verdade, ele já entendeu que a crise é séria, que é preciso colocar o pé no chão, seguir as orientações do Ministério da Saúde, fazer o isolamento social no limite em que ele é necessário. E quem decide esse limite é o profissional de saúde, não é o economista, não é o cara no WhatsApp, é o profissional que estudou para isso e fazer o nosso país rodar. É uma esperança que a gente sempre tem. Se não acontecer, o que nós vamos ouvir vão ser novamente as panelas. Muito obrigado, senador Alessandro Vieira do Cidadania de Sergipe por essa entrevista aí. Bom trabalho para o senhor e seja sempre bem-vindo aqui ao Antagonista. Um abraço para todos. Um abraço. Tchau. Tchau.